Bom, e daqui a pouquinho a bola rola. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani. Pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Quero ver, apito ao árbitro, começa o jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. Queremos um minuto de agréscimo. Bela defesa, segurou firme. Começa o segundo tempo. Empatado neste instante, 0 a 0 o placar. Público presente na partida de hoje. Deu boa a bola, bola boa. Pode cruzar na área. Bateu pro gol. São também diferentes. A área, a entrada do jogador. Camisa 19. Substituição. Teremos 5 minutos de agréscimo. Bola, batida, direto. O terrible. Corran do jogador. Obrigado.